Olá pessoal, tudo bem? Começando o vídeo de hoje com vocês aqui no canal de uma forma diferente Porque depois de algum tempo sem mostrar a minha rotina de cuidados diária Eu decidi gravar hoje pra vocês um pouquinho de como vai ser essa minha rotina, né? Tudo que eu vou fazer no cabelo em um dia, quero mostrar pra vocês Não só o que eu vou fazer pra arrumar ele, mas também mostrar um pouquinho da minha rotina noturna Que é uma coisa que vocês me pedem muito aqui no canal Então se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixe seu like aqui embaixo Se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo Então agora são mais ou menos 9h30 da manhã Eu tô com o cabelo aqui, ó, do jeito que eu acordei Só coloquei essa piranha aqui pra conseguir tomar café, essas coisas assim, lavar meu rosto Sem estar com o cabelo solto Como ele tá bem sujinho, então eu vou fazer todo o processo agora de manhã com vocês pré-lavagem Porque na parte da tarde eu tô querendo gravar alguns vídeos Desses vídeos falados, né? Sem passo a passo Então eu quero tá com o cabelo limpinho e arrumado Então eu vou começar esse processo agora já pela manhã Porque eu quero fazer uma umectaçãozinha na extensão E preciso deixar agindo um pouquinho mais de tempo E aí eu só vou lavar na parte da tarde, né? Na verdade depois do almoço, assim, na hora do almoço que eu vou lavar Então agora eu vou mostrar pra vocês esse processo pré-lavagem Peço que vocês ignorem essa espinha aqui enorme, ó, na minha testa Eu tô fazendo tratamento com um ácido já tem umas semanas E ele tá dando esse efeitozinho de soltar várias espinhas, ó Tô com algumas aqui e essa daqui da testa tá enorme Então relevem e vamos lá pra aplicação dos produtos Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu já pensei no que eu vou fazer pra não decidir na hora Então eu vou começar com o tratamento da raiz Vou utilizar a minha última aplicação do tônico de alho da gota dourada E vou pegar aqui óleo de coco Deixa eu apoiar aqui Tá nesse frasco maior, esse daqui Aí eu transferi pra essa garrafinha É óleo de coco extra virgem, tá gente? Aí eu vou fazer a aplicação agora no meu cabelo aqui junto com vocês Eu tô de top aqui, ó Porque eu vou treinar daqui a pouco Eu decidi treinar pela manhã Justamente porque eu quero lavar meu cabelo à tarde Então quando eu já acordo, digamos, com o cabelo limpo, né? Que eu lavei na noite anterior Eu deixo pra treinar no fim do dia, a noitinha Que aí eu lavo e fico com o cabelo limpo pro outro dia Mas como eu lavei o cabelo a última vez no sábado Então eu tô com o cabelo sujo, né? Hoje é segunda-feira, dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês E aí ele já tá bem sujinho aqui Então eu vou treinar logo agora pela manhã Pra poder aproveitar, né? Fazer tudo que eu tenho pra fazer antes de lavar o cabelo Até pra conservar ele limpinho pra amanhã Então a primeira coisa que eu vou fazer Deixa eu soltar ele aqui pra vocês conseguirem ver O estado do meu cabelo sujo, ó Nem mexe, a raiz tá super, super oleosa Porém a extensão tá bem hidratadinha Porque tá embaraçada Eu nem penteei hoje depois que eu acordei Então a primeira coisa que eu vou fazer É desembarassar aqui meu cabelo Aí a primeira coisa que eu vou fazer Aplicar o tônico de alho da gota dourada no couro cabeludo Essa daqui é uma dose completa E aí agora o que eu vou fazer é umectar a extensão do cabelo Como faz muito tempo que eu não faço umectação Então eu vou dividir o cabelo em mais mexinhas Pra aplicação ser mais uniforme Aqui acabou molhando na minha nuca Por causa do tônico de alho Mas aí eu vou aplicar o óleo só na extensão mesmo Não gosto de deixar muito meladinho Então eu uso tipo uma colher de chá Pra todo o comprimento do cabelo E eu enluvo bem assim Até ficar umidozinho E concentro mais na ponta né Que é a parte mais velha Eu vou fazer isso em todo o cabelo Aí gente como eu vou treinar agora Eu gosto de fazer um coque bem alto Pra não ficar me atrapalhando né Durante o treino E pronto ó Tratamento pré-lavagem finalizado Agora eu vou fazer uns stories aqui Pro meu Instagram Pro Instagram da nossa lojinha E depois eu vou treinar Oi gente, voltei Agora já são mais ou menos 1h30 da tarde Eu terminei de treinar Já faz um tempão Era mais ou menos 11h30 Só que aí eu fiquei ajudando o Pedro A embalar as caixas As coisas e tal E comecei a organizar o almoço Então eu tô terminando lá Enquanto as coisas ficam cozinhando embaixo Eu vou aproveitar pra aplicar o creme Pra remover esse óleo agora E eu também fiz uma coisa né Dei uma geral na casa Varri e tal E organizei a minha prateleira Colocando as coisas que eu comprei No vídeo de comprinhas Que vocês também já terão assistido Quando esse aqui sair Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Pra mostrar também o creme Que eu vou utilizar Vou dar uma geral aqui Vocês me pediram muito tour Na minha prateleira né Como ela não tava organizada Da outra vez Tava bem bagunçada Com as coisas de maquiagem Eu acabei não fazendo Mas agora que tá só produto de cabelo Eu posso fazer pra vocês Me deixem aqui embaixo Nos comentários se vocês querem Eu dei uma organizada assim Em geral Mais dessas 3 prateleiras aqui Que é onde tinha que mexer né No tour se vocês quiserem Eu posso mostrar melhor Mas lá em cima É um cantinho da bagunça Onde eu deixo tipo Produtos de quilão Que eu não uso muito Os produtos que eu uso Pra trabalhar e tal Aí aqui eu deixei Máscaras que eu uso bem pouco né Coloquei na frente As que eu uso mais E pra trás As que eu não uso Aqui é tudo produto Que eu quero gravar vídeo Pra vocês ó Então tem desde as comprinhas Até produtos Que eu recebi recentemente Aqui tem quilões ó Eu vou pegar esse aqui Pra remover a umectação Que eu tô no cabelo Aqui fica a parte de shampoos Condicionadores Endifinalizadores E baguncinha né Minhas blusinhas Aqui ficam óleos Vegetais e tudo mais E ali bagunça também Então agora Vamos lá remover A umectação Ó gente Então eu ponho o celular de novo Pra ficar mais fácil Eu já mostrei isso aqui Algumas vezes no canal Várias vezes Pra falar a verdade E eu vou deixar o vídeo Mais recente Que tá bem mais Desmiu Sá de um explicado Linkado aqui nos cards Pra vocês Mas basicamente Eu utilizo essa técnica De UCPE Mais lavagem Como eu nomeei Onde eu faço A aplicação de um creme Por cima do óleo Deixo agindo Depois enche a água E lavo meu cabelo Normalmente Seja com shampoo e condicionador Seja fazendo tratamento Tá Aí eu vou utilizar Esse creme aqui Que ele nem é low pool Ele é só low pool Ele tem petrolato Mas não tem Não tem petrolato Mas tem silicone É isso Aí ó Já usei bastante É um creme bem baratinho Que eu comprei Vou começar Soltando o cabelo E aí é uma técnica Muito boa Pra quem tem dificuldade De remover A aumentação É o principal dela Como eu apliquei Só na extensão Então nem vou dividir Tanto em mexinha Assim sabe Vou prender o cabelo Só pra tirar Mesmo aqui do ombro Vou dividir Em mechas Mais larguinhas Assim Com a espatulazinha Que eu vou pegar O produto Tem que É bom fazer isso No banheiro Pra quem não tem Muita prática Porque você pode Acabar melando Melando tudo Como eu já Tenho um pouquinho De prática Vou aplicar Aqui no quarto mesmo Aí eu chego Bem perto da raiz Mas também Você vai aplicar Por cima de onde Você aplicou O óleo Fazer isso aqui Todo meu cabelo Ó gente Terminei de aplicar É basicamente isso O cabelo fica durinho Assim Eu normalmente gosto De vir penteando Mas eu não vou pentear não Vou só Enrolar aqui Vou prender com piranha Pode ser com Liguinha também E aí eu vou deixar aqui Meia hora É o tempo que eu consigo Terminar de fazer o almoço E aí depois eu vou Tomar banho Eu mostro pra vocês Mas eu vou fazer Uma lavagem repetida Vou repetir o que eu fiz Na última lavagem Que deu muito certo Bem simples Bem prático pra eu fazer E aí eu mostro aqui pra vocês Então gente Eu vou lavar meu cabelo Aqui agora Como eu falei pra vocês Eu vou fazer uma lavagem repetida Porque a última Deu super certo Então Eu vou lavar meu cabelo Com esse shampoo aqui Dessa marca Belkite Ele tem óleo de rix O shampoo transparente Limpa bem o cabelo E vou utilizar O condicionador Da Head & Shoulders Maravilhoso Tô amando Sim Com certeza Quando esse aqui acabar Eu vou comprar Ele de novo Mas eu acho que Em outra versão Pra testar né Outras opções Tinha também O detox da raiz E outros e tal Então eu vou lá Fazer essa lavagem aqui Shampoo duas vezes Depois condicionador Três minutinhos E pronto Gente Vou finalizar meu cabelo Aqui agora Depois que eu saí do banho Eu deixei ele ó Bastante tempo aqui Na toalha E agora eu vou finalizar Ele junto com vocês Eu tinha dito Que eu ia gravar vídeo né Hoje Mas olha o estado Dessa espinha aqui Que eu ainda acabei mexendo Então pra preservar Eu preferi Não gravar hoje Vou gravar só Amanhã E aí eu vou arrumar O cabelo né Pra ficar com ele arrumadinho E aproveitar que mais tarde Eu quero testar uma coisa À noite Aí eu mostro Pra vocês Mas eu tô só alinhando ele aqui ó Tá super desmaiadinho Por causa do condicionador Vou utilizar esse finalizador aí ó Que eu tô testando E tô gostando Apliquei uma quantidade assim Ok Vou aplicar aqui no comprimento E pontas Ele é muito Muito levinho gente Me lembra muito O meu Liz Extremo Da Salon Line Aquele que eu resnei pra vocês Mas esse aqui ganha Porque ele é mais cheiroso Ele é ainda mais cheiroso Do que aquele E aí agora Eu vou deixar esse cabelo Secar um pouquinho Naturalmente E depois eu vou secar Com o ventilador Eu já ensinei pra vocês Aqui como eu seco Vou deixar o vídeo Linkado aqui em cima O mais recente Que eu gravei Mostrando como eu seco Daí quando eu terminar De secar o cabelo Eu venho mostrar pra vocês Como ele ficou E a gente vai dar Uma saída agora À tarde no centro Pra comprar umas coisas E aí por isso Que também nem vai dar certo Gravar Mas aí como eu vou no centro Eu vou colocar só uma piranhazinha E vou mostrar pra vocês Quando for sair Vou tentar mostrar pra vocês Verem um pouco da minha rotina Com o meu cabelo Tanto sujo Como eu mostrei mais cedo Como limpo Depois que eu terminar de lavar Ó gente Terminei de secar agora O meu cabelo Vou aplicar Um reparadorzinho De pontas Esse aqui é o Argonói Da Lola Aquele mesmo Que eu utilizei Na última vez Que eu fiz Essa mesma lavagem E aí eu gosto De aplicar assim Só por cima mesmo A metade do cabelo Pra não deixar Muito pesado Como eu falei pra vocês Essa lavagem Que eu fiz da última vez Deu muito certo Desse mesmo jeito Com esse shampoo Com esse condicionador E com o mesmo finalizador Também A única coisa Que eu fiz De diferente dessa vez Foi a humectação Que na minha opinião Deixo o meu cabelo Mais encorpado Tá embaraçando De leve assim Nas pontas Mas aí depois Que passa um tempo Ele para de embaraçar Mesmo É só na hora que seca Mas eu senti ele Bem mais alinhado Lisinho Ó E encorpado Depois da Humectação Aí agora Se eu fosse gravar vídeo O que eu faria Era colocar ele Na toquinha de cetim Enquanto eu me maquio Mas aí como eu não Vou gravar agora Então vou deixar ele Soltinho um pouquinho E daqui a pouco Eu coloco a toquinha Ó gente Como eu tô de cabelo limpo Então eu não vou Prender né De rabo Eu coloquei só Uma fivelinha aqui ó Pra tirar da frente E deixei ele solto Assim Gente agora já são Mais ou menos Umas dez e pouco né E aí como eu falei Pra vocês Que eu ia mostrar Minha rotina noturna Eu vou mostrar hoje O que eu vou fazer De diferente Porque o que eu normalmente Faço nessa hora É só passar um reparador De pontas Desembarasse o cabelo Com o dedo E vou dormir Dedo com ele solto Eu sempre durmo Com o cabelo solto Mas como eu quero Testar uma técnica Que eu vi no Instagram Da Vanessa Eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição do vídeo Que ela mostrou Esse passo a passo Que ela faz Pra ondular as pontas Aí eu quero testar No meu cabelo Pra ver se dá certo Então eu vou fazer aqui Junto com vocês Do mesmo jeito Que ela fez Ela dividiu o cabelo Assim ao meio E eu vou prender Esse lado aqui Só pra ficar Mais fácil de fazer E aí você precisa Umedecer o cabelo No caso Ela usou um finalizador Então eu vou usar O finalizador também Aqui que é em spray Aí eu vou borrifar Aqui no comprimento Do meu cabelo Eu vi que ela deixou Tipo bem úmido Não foi pingando assim Mas deixou úmido Vou colocar mais um pouco Aqui na ponta Que tá seco E eu vou fazer Daqui pra baixo Não quero ondular Muito aqui em cima Porque eu gosto Mais liso Acho que já tá bom Junto Aí o que você vai fazer É pegar uma meia Que seja assim De um tamanho Que dê pra enrolar O seu cabelo E aí essa meia Você vai dar um nó De onde você quer Enrolar pra baixo A única condição Que eu vi É que você tem que Deixar essa parte aqui Aberta da meia Virada pra baixo Porque depois Você vai pegar ela Pra enrolar a meia De cabelo Então vou amarrar Aqui nesse comprimento E eu vou deixar Bem apertado Essa meia no caso É bem grossa Mas acho que tá certo Aí você vai pegar Essa meia aqui Que ficou Vai enrolar Em volta Da meia Aqui dessa parte Da meia O cabelo tem camada Aí a ponta Fica saindo Mas basicamente É isso Depois você vai pegar Essa parte aqui Você vai envolver O cabelo Até aqui em cima E aí ficou Essa trouxinha Aí você vai pegar Uma liga E prender Bem fino Vou prender Bem apertado Porque eu mexo Muito durante a noite Então provavelmente Pode sair Ó Agora eu vou fazer A mesma coisa Aqui do outro lado Pronto gente Ó Finalizei Aqui Aí agora eu vou Dormir com essa Liga aqui no cabelo Com essa Técnica no cabelo Na verdade Espero que não solte Durante a noite Daí amanhã Eu venho finalizar O vídeo com vocês E vou mostrar Se deu certo ou não Oi gente Bom dia Hoje já é outro dia Hoje é terça-feira Agora já são Quase Dez da manhã Nove quarenta e nove E aí Eu tô com Esses negocinhos Aqui no meu cabelo Desde ontem Antes de tirar Aqui junto com vocês Eu quero só Dar algumas considerações A primeira é que Eu definitivamente Detesto dormir Com coisa no cabelo Foi uma noite assim Bem mal dormida E eu acordei várias vezes Principalmente por esse lado aqui Se você voltar um pouquinho No vídeo Você vai ver que ontem Ela tava Essa parte né Tava um pouco mais baixinha Só que começou a soltar Então eu soltei Essa daqui Tipo assim que eu terminei De gravar pra vocês Não quis ligar Sabe se fazer tudo de novo Mas eu soltei Enrolei de novo E adicionei Isso aqui ó Que foram outras Liguinhas ó Eu coloquei dos dois lados Com muito medo De cair de noite Esse aqui Como ele tá mais solto Então foi mais fácil Pra dormir Mas esse daqui Ficou puxando Meu cabelo a noite toda E olha só O jeito que ficou aqui Por conta do atrito né De o cabelo tá preso Ficou cheio de frizz Acho que eu vou ter que Lavar esse cabelo de novo Se não der certo Mas eu já tô com reparador aqui E enfim Vamos soltar aqui Eu vou soltar logo desse lado né Que é o que eu Prendi primeiro Que eu consegui acertar De primeira aí Tá bem apertado Deixa eu olhar aqui Pra onde é que eu vou começar Tô ansiosa pra ver Essa aqui é uma liguinha normal né Tá por cima da meia Agora eu vou tirar A outra liga que eu coloquei Que também tá super apertada Gente será que deu certo Assim mesmo que deu certo Eu achei muito trabalhoso Pra fazer Eu já tinha tentado fazer Com chapinha E eu não tinha gostado muito E rolou até demais Olha isso aqui gente Olha isso Acho que não deu tão bom não Minha nossa Olha aqui Como ficou Bem Eu vou virar de costa Pra vocês conseguirem ver Deixa eu soltar aqui O outro lado Eu gosto de ondinhas Mais na ponta Tava até pensando Da outra vez Fazer só mais embaixo né Eu fiz muito em cima E aí ficou assim Meu Deus Aqui foi o outro lado Que eu acabei Prendendo de novo Depois Mas dá pra ver Que ficou bem enrolado Só que eu senti Que a minha ponta Ela ficou tão ressecada Olha isso Parece quando eu fiz chapinha Essa aqui Não deu muito bom não Gente Tô me achando muito engraçado Deixa eu desembarassar aqui Meu cabelo né Porque em cima Olha isso Acho que eu não fiz direito não Não deu tão certo Assim Eu acho que se tivesse ficado Mais na ponta Tinha ficado melhor Mas gente Eu tô me achando muito estranho Com esse cabelo Assim cacheado E olha que ficou Um cachosão mesmo Olha isso Acho que eu enrolei demais Não sei se é porque Eu tenho muito cabelo O cabelo da menina Era mais curto né Da Vanessa Mas olha só Tô cacheada Eu vou passar um reparador aqui Gente Porque coitado do meu cabelo Mas em cima Onde eu não fiz né Tá todo liso Normal Eu vou tentar virar de costas Aí pra vocês conseguirem ver Tô achando muito engraçado Deu certo Assim né Só não gostei Não gostei Vou passar reparador aqui Porque ficou Meio estranho Assim Vocês não acharam Me deem dicas aí Do que vocês fazem Pra eu testar Outras coisas Mas gente O cabelo encolheu bastante Olha só Deixa eu virar aqui De costas Olha só gente Eu gostei Ficou bem legal assim Sabe Só que eu não sei Se eu usaria Desse jeito Não sei se eu usaria Meu cabelo assim Eu vou tentar Tá Vou trazer outro vídeo Pra vocês Testando Com mais calma E fazendo com a meia Menor Que eu tenho aqui em casa Que aí eu tento Só nas pontinhas Vai ser até melhor Pra dormir Olha só gente Tô Ondulada aqui Com cachos De costas Eu achei que ficou Bem bonito Assim de lado também Ficou bem Volumão Bem Bem volumoso Bem cheião E É assim Casteado Ondulada Que eu vou finalizar O vídeo Com vocês Espero que vocês Tenham gostado De passar aí 24 horas Comigo Desde ontem Que eu tô gravando Pra vocês Se vocês gostarem Desse estilo de vídeo Não esqueçam De deixar o like Aqui pra mim Eu quero trazer Mais vídeos Nessa proposta Meio lifestyle Meio dia a dia Assim mais despojado Pra vocês Com a qualidade Melhor E vídeos mais reais Da vida real Claro que eu quero Continuar com as propostas De resenha Das produções E tudo Pra passar conteúdo Pra vocês Mas vídeos assim Testando coisas Eu acho bem legal E olha só eu aqui Pela primeira vez Nesse canal Ondulada Cacheada Me contem aqui Se gostaram Deem dicas também Do que vocês fazem No cabelo E de coisas pra eu testar Um beijo E até o próximo vídeo Tchau